Esse trabalho que eu venho compartilhar aqui no Vila Cultural, ele vem de um processo de pesquisa, investigação e criação que está relacionado a ancestralidades africanas, afro-brasileiras, parte da minha ancestralidade discigenada também. Eu fiz esses trabalhos com desenhos, o processo de criação dessas imagens passa por desenho comum, muitas vezes eu faço desenho à mão, fotografo, digitalizo e finalizo com softwares para edição de imagens. Cada trabalho, além de fazer parte de uma trajetória pessoal e de pesquisa que vai envolver meus interesses enquanto arte-educadora, enquanto artista, cada um dos trabalhos, em cada um deles, eu me inspirei em artistas afro-brasileiros e também afro-cosmopolitas, digamos assim. Legenda Adriana Zanotto